Música Foi o caso da mesma coisa que aconteceu com você. Foi tanta podação sexual, não pega nisso, não toca aquilo, não beija assim. E quando casar, não faça sexo oral nele, não deixe ele fazer em você, não se entregue. Mulher santa não fica de quatro, nem para o marido, não faz isso, não faz aquilo. Meu Deus, é um negócio tão contínuo, é tão bom, que eu me pergunto, por que que eles têm tanta raiva do que foi feito para ser pelado, de cima a baixo, pele na pele, para ser uma confusão, para ser uma liqueficação mútua, para ser uma solução nova. Dois se fundem em um, no corpo, na alma, no espírito. Criado por Deus, que disse é muito bom quando criou. E Adão disse, ó, aleluia, esta final eu vou comer todinha, não vai sobrar nadinha. E o Senhor disse, eu te abençoo, meu filho. Agora, esse é o evangelho, essa é a natureza da criação, essa é a alegria de Deus, minha querida. Para você, o resto é diabo, é demônio. Quem diz para você que esse clitóris aí é enxeridamente enervado de prazer, é o diabo. Quem diz para você que se entregar e sentir essa alegria do arreganho feminino é uma coisa diabólica, é o diabo. O Espírito Santo persuade você de ser mulher, de se arreganhar com alegria, como o Espírito Santo persuade o homem de ser homem, de se introduzir apaixonado e comprometidamente. Isso é uma eucaristia, é uma ceia do Senhor, é um alimento para todas as consciências que admiram o amor. Quem conseguiu enfeiar isso na cabeça de vocês, senão o diabo. Quem conseguiu anormalizar o que Deus fez com bondade, senão o diabo. E quem conseguiu reduzir ao escopo da animalidade, aquilo que transcende, ao potencial dos anjos. Ah, não. Em nome de Jesus, não. Você vai lá no caiofabio.net hoje, você vai começar, vai anotando aí o dever de casa, é longo. Vai lá no caiofabio.net, pesquisa e você vai escrever sexo, sexualidade, Você pode escrever a palavra cama, cama, sexo, escreva a palavra eroticidade, erótico, Leia o livro Brincadeira de Gente Grande, meu livro, que tem para download lá no caiofabio.net, Tanto quanto para comprar em hardcopy, em livro, você pode adquirir o Brincadeira de Gente Grande. Faça isso o quanto antes. E uma multidão de textos lá no site, entre um homem e uma mulher, está lá disponível também no site. Aqui na Vem Vê TV, o Cabra Macho Sim Senhor, todos os 70, 80 cabras machos lá, você pode fazer download e assistir com seu marido. Assista especialmente o número 2 com ele hoje, sobre uma leitura de cantares do homem para a mulher e da mulher para o homem, para aprender esse processo de se entregar e se entregar de maneira devocionalmente livre. Olha, eu vou escandalizar meio mundo com o que eu vou dizer aqui agora. Vou conscientemente escandalizar para valer. Quando você vence a religião, o escopo do moralismo religioso, e você vira um ser livre de Deus, você vira, sabe, um Adão perdoado. Isso. Um Adão comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Um ladrão com a serpente calada na vida dele. Só sobrou erva pelada na vida dele. Sabe? E aí, meu amigo, depois do Pentecoste, Adão, quando goza, fala em línguas. Vai dormir com esse barulho. Hã? Adão é tão íntimo. É tão íntimo. E é tão santo. É isso que choca vocês, né? Eu dizer para vocês que sexo é íntimo, é santo. Que um homem e uma mulher podem transar no altar. E o Senhor diz, aí está o meu prazer, se for o amor que realize aquilo ali. Se for a verdade, o altruígio, a vontade de serem um do outro, de se acoparem e nunca mais se deixarem, de se cuidarem, de se protegerem, de viverem e de morrerem juntos. O Senhor diz, eis que eu tenho todo o meu prazer e sejam felizes. Não há limites, não há embaraços. Porque nesse amor ninguém abusa ninguém. Ninguém é sado masoquista nesse amor. Ninguém pratica fetichismo nesse amor. Ninguém usa o corpo do outro como se fosse só um objeto plástico. Tudo tem toque, tudo tem encontro, tudo tem o coração do outro, tudo tem a reverência pelo outro. Tudo tem a gratidão a Deus. Tudo é feito na nudez. Na presença do santo. Porque ficar nu na presença do sagrado, brocha. Mas ficar nu na presença do santo, eleva. Porque só ficar nu na presença do santo, quem está santificado. Quem está santificado, diz o que Jesus disse a Pedro. Entendeu o que Jesus disse a Pedro. Não consideres comum e imundo aquilo a que Deus santificou. Minha querida, o pinto do seu marido é tudo menos comum. É verdade que tem 3 bilhões e meio de pintos na terra. Mas o dele é singular e é único. É do seu marido. E é santificado para ser seu. Todo seu. Você tem problema do modo como você come doce de leite? Ou você só come doce de leite de um jeito? Você fica escandalizado de, por exemplo, lamber o caldo doce de leite? Pega mal para você? Enfiar a cara no doce de leite? Hein? Picolé, como é que você chupa? Picolé. Você chupa picolé ou você come picolé? Tem gente que come picolé, né? É uma relação assim, então, pouco... Amiga. Não sobra nem o palito. Íntima. Meiga com picolé. Que come assim... Picolé a gente chupa gostoso picolé. Entendeu? Como é que você chupa picolé? É igualzinho. É chupa picolé. Casquinha. Marido, a gente pede para ele vir na casquinha. Ali, ó. Na casquinha. Cobertor de chocolate. É. Com o que você quiser. Minha querida, não tem complicação. E o diabo não chega perto, sabia? De um casal livre, feliz, abençoado, que diz, Senhor, obrigado. Porque esse leito é meu altar. E eu ofereço toda a minha capacidade de ter prazer, de sentir alegria, de gozar com gratidão. Por tu teres feito meu marido para mim. Por tu teres me feito para ele. E teres me equipado. Além da possibilidade de gerar filhos. A possibilidade de não precisar gerá-los toda vez que eu transe. Mas sentir-se prazer extraordinário que eu dedico a ti como adoração, como devoção, como culto, como melodia do meu corpo vivo, santo e agradável a Deus. Entendeu? Minha filha, em nome de Jesus, você vai ficar curada. Faça as coisinhas que eu falei aqui. Vá lá no site, lê. Assista o Cabra Macho. Leia esse livro, Brincadeira de Gente Grande. Mas olha, nada de dizer, vai pegar você que não. Ele vai pegar você até você dizer, meu amor, pega até me matar. Porque a felicidade de uma mulher é morrer todo dia de prazer. Essa é a felicidade da mulher. Mulheres, me respondem. Não seria o melhor dos mundos se todos os dias vocês desmaiassem de prazer. No dia seguinte acorda tudo que a mulher é andando no ritmo daquela música do Don Juan de Mar. E todo mundo andando assim. É todo mundo andando. Mas ninguém sabe por que que tá todo mundo andando assim. Todo mundo andando assim. Vai lá. Isso aí é o som de Adão pra serpente calada aí. Aí vai. Aí elas daqui a pouco elas começam a andar assim. A varoa, Caio. A varoa. Não, ela vira a ventoa. A ventoa, Caio. Ela vai igual uma brisa de alegria. Bota a imaginação um pouquinho. E não precisa de dar uma de zorro, nem de Don Juan de Marcos, não. O que ela quer não é um personagem. O que ela quer é a pessoa do marido dela inteiro. Ela não quer nem uma mulher que é um mascarado. Toda mulher quer um homem único, sem máscara. E que a ame sem medo. O que faz um macho, 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 é a capacidade de amar uma mulher sem medo. Enquanto um cara não ama uma mulher por inteiro, por medo, ele pode levantar 360 quilos. Mas no meu book, ele não virou homem ainda. Não virou. O que faz de um homem, homem, até o fim, é a capacidade de não ter medo de amar. E de se entregar. Vocês entenderam? É isso aí, Caio. E aí? Faz esse movimento. Porque amanhã, ela vai estar fazendo esse movimento. O meu amado deu seu ao seu jardim. É, ela vai ler lá. Aos canteiros de bálsamo. Ela vai entender a parada. Vai lá, Caio. Maravilha. Aí, lá vai o pessoal. É isso aí, Caio. Ficar escandalizado, mas ela vai ficar felida. Vai ficar feliz. Sabe, por amor a você, eu faço tudo o que eu faço. Jesus. Bom. Imagina o marido. Deixa o homem trabalhar, né? Não, ele, meu Deus. Eu só dei pra ele o indicativo assim. Vai, meu filho. Vai, que é sua. Vai, que é tua. Agora, pra mãe dele, ela pode fingir de podica, né? Não, mamãe, tá tudo nos conformes. A mãe, eu não gosto de picolé. Meu marido detesta casquinha. É pra fingir. A gente não gosta de salada. É, deixa a mãe dela vender. Frambuesa é um horror. Caramela. Nada disso, mãe. Nada disso, sabe? Não tem que formar ninguém, minha querida. Essas alegrias a gente goza no secreto. Não tem que formar ninguém, minha querida. Não tem que formar ninguém, minha querida. Obrigado.